Olha, o que não dá pra ser amiga do pessoal lá da Fornece Energia no Amapá, meu. Por quê? Ué, ué, como assim? Fato inusitado aconteceu com uma moradora da cidade de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, após receber a conta de água referente ao mês de abril. Falei energia, não, é água, né? Ah, energia. Isso porque a moça, que não quis revelar o nome, disse que ao chegar a conta na sua residência, ela levou um susto ao ver o valor. Ué. Valor da conta, mais de 7 milhões e meio de reais. 7 milhões e meio de reais. Meu Deus, mas é muito zero. E aí é o seguinte, ficou desesperado, é ver que o negócio tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Ela foi atrás, mas graças ao pai, ao pai. Foi com muita oração. Tudo não passou de um mal entendido. Foi com muita oração. Ah, é? Mas o que fizeram? Erro de digitação, de acordo com a concessionária de saneamento do Amapá, eu vi o erro de digitação e o problema já foi resolvido. Digitação? Gente, nem a cidade inteira. 7 milhões, cara. De Pedra Branca do Amapari, gasta 7 milhões em água? Não, acho que a cidade inteira, pra gastar 7 milhões, faz uns 3 anos. É, mano. Cara... Como é que a senhorinha ali tá de... Erro de digitação, já sabe o que que é, né? Culpa do estagiário, velho. Ah, com certeza. Culpa do estagiário. Não. É, Lu. É, Lu. É, Lu. A gente tenta, mas não dá.